O plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira o projeto que regulamenta a distribuição dos recursos do novo Fundeb, o principal financiador da educação básica pública do país, da creche ao ensino médio. O Fundeb tem três grandes pontos que tornam ele maior, mais justo e mais eficiente. Maior, ele de fato aumenta de 10% para 23% a complementação da União, num período de seis anos que gradualmente vamos aumentando essa complementação. O relator destacou que indicadores vão permitir uma distribuição menos desigual do dinheiro do Fundeb e privilegiar as redes educacionais que apresentarem melhora nas taxas de aprendizado. Para o público será possível acompanhar os gastos. Aprovada, a proposta agora segue para o Senado. Nós da bancada da educação estamos muito orgulhosos porque o novo Fundeb é filho do Congresso Nacional. Mas não foi uma votação fácil. Deputados de oposição acusaram quebra de acordo, dizendo que a previsão inicial era votar o parecer do relator sem mudanças, o que não aconteceu. Uma das alterações polêmicas que foi aprovada é a destinação de recursos do Fundeb para cursos profissionalizantes do Sistema S e entidades filantrópicas. Eu fui fruto de escola pública, de ponta a ponta. Só tive um período na minha vida que passei por uma entidade filantrópica que foi a do Salesianos. E essas escolas públicas e entidades filantrópicas que permearam a minha vida me tornaram o que eu sou. Porque a educação é como uma luz que transforma a nossa vida. Na regulamentação, presidente, estão desmontando o Fundeb. Aliás, estão esquartejando o Fundeb. E cada um está levando um pedaço para casa. Entrega um pedaço para a escola filantrópica. A razão de ser da nossa luta pelo Fundeb é exatamente de que o dinheiro, a verba pública da educação tem que ser para a escola pública. Como forma de marcar a participação da Câmara nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, o plenário aprovou 10 propostas indicadas pela bancada feminina. Foram seis projetos de lei que agora seguem para o Senado. O que regulamenta a profissão de tradutor, guia-intérprete e intérprete de libras. O que inclui o Plano Nacional para Enfrentamento da Violência contra a Mulher na Política Nacional de Segurança Pública. O que aprova a criminalização da perseguição obsessiva ou stalking. O que combate a violência política contra a mulher. O que destina verbas para o enfrentamento à violência contra a mulher. E o que criminaliza ato ou omissão de agente público que prejudique o atendimento à vítima. Iniciativa elaborada a partir das repercussões do caso Mariana Ferrer, que foi humilhado durante julgamento de estupro. Onde a mulher chegue, aquela instituição esteja preparada para recebê-la. O que diferencia uma delegacia da mulher de uma delegacia normal é o protocolo que é utilizado daquela delegacia. E é ali, nas instituições, que a mulher vem sendo fragorosamente, frequentemente, revitimizada. Foram aprovadas também quatro homenagens a mulheres que deram importantes contribuições ao país e que pela primeira vez vão emprestar seus nomes a espaços físicos da Câmara, como corredores e plenários. São elas a quilombola Tereza de Benguela, a aviadora Anésia Pinheiro, a matemática Marília Chaves Peixoto e a ex-deputada Ceci Cunha. A gente se pergunta quanto tempo foi necessário para poder a gente aprovar projetos como esse, de honrar as mulheres brasileiras que lutaram neste parlamento ou em algumas outras profissões. Imagine que na última eleição, 900 municípios brasileiros não elegeu nenhuma mulher para as câmaras de vereadores. E o parlamento brasileiro não pode assistir isso calado. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que vai pautar para a próxima quarta-feira a proposta que institui cota para mulheres no legislativo. Quarta-feira nós vamos votar a PEC, que eu já lhe prometi desde o meu outro mandato como presidente da Câmara, a PEC para garantir a participação das mulheres em todas as câmaras municipais, em todas as assembleias e, claro, aumentando a participação do parlamento. A relatora da proposta que homenageou Ceci Cunha, deputada Tereza Nelma, foi acolhida pelas colegas ao revelar sua luta contra o câncer. Votamos pela aprovação do PRC, número 71, 2020. É o voto, senhora presidente, deputada Soraya. E, nesse momento, peço licença a todos para tirar meu chapéu, mostrar para todos vocês que eu estou fazendo o tratamento do quinto câncer, mas estou firme, forte e torcendo por um Brasil mais justo.